Perguntava-lhe numa abrangência esta partida, houve partes menos boas, partes boas do Sporting de Braga, o que fica na imagem para a equipa técnica também, é esta raça que a equipa mostrou em saber gerir e contrariar a adversidade do marcador? Boa noite, sim, como disse, o jogo teve várias partes ou vários momentos. Nós entrámos bem no jogo, acabamos por fazer golo, temos mais uma ou duas situações nessa fase inicial, depois defensivamente facilitámos ali um bocadinho em dois ou três momentos, acabámos por dar algum espaço ao adversário que aproveita bem porque tem qualidade, uma equipa bem trabalhada e depois tivemos que correr atrás, depois tivemos que fazer o que o nosso líder diz todos os dias e que encarna perfeitamente no espírito do que é ser Braga e isto é ser Braga, esta reação que nós tivemos, esta raça, esta crença, esta ambição, esta vontade, esta paixão que os adeptos mostraram e os nossos chegadores também até o último minuto e acabamos por fazer dois golos e virar o resultado a nosso favor. Agora vem uma fase ainda de maior sacrifício, estamos no início da competição, mas já há competições europeias também, competições nacionais, chegar aos sete pontos nesta altura, o que é que sabe a equipa do Braga? Sabe pouco porque queremos ter a totalidade dos pontos. Agora não adianta pensar nas competições europeias, o próximo jogo é o jogo de Farense, temos sim uma semana limpa que não tem sido normal para nós neste início da época e é a única diferença para nós neste momento que vamos ter uma semana limpa.